E fala galera, beleza? Tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Kleber e num vídeo de hoje eu trago Como deixar o seu celular Android 10 vezes mais rápido, isso mesmo Pra você que tem um celular aí que trava, bem lento Você vai conseguir deixar ele muito mais rápido através dessas dicas que eu vou estar trazendo hoje pra vocês Então galera, antes de tudo já deixa o seu like aí abaixo pra estar fortalecendo E pra mim estar trazendo mais vídeos pra vocês Também se você não é inscrito já se inscreve aí E não se esqueça de ativar o sininho de notificações, pois é muito importante E feito isso galera, basta você seguir todos os passos do vídeo que eu vou estar mostrando pra vocês É muito simples e assim você vai conseguir deixar o seu celular muito mais rápido Então antes da gente encerrar aqui, me segue lá no Instagram, o link tá aqui na descrição também Eu posto várias coisas legais lá, então me segue lá, eu vou seguir todos de volta E é isso galera, fica aí com o restante do vídeo E bom galera, pra gente deixar o nosso celular mais rápido, a gente vai estar fazendo duas coisas aqui Primeiramente a gente vai utilizar uma própria função do smartphone, qualquer celular vai ter essa função E depois você vai baixar um aplicativo que eu vou disponibilizar o link na descrição do vídeo Então galera, primeiramente você vai acessar aqui as configurações do seu celular Após isso você vai descer aqui no final e vai procurar sobre o telefone Após isso você vai vir em informações de software E aqui você vai procurar a opção número de compilação E você vai estar dando 7 cliques Assim que você dar 7 cliques, ele vai estar ativando a opção de desenvolvedor no seu celular Se você já não tem ativado, basta você estar fazendo isso que vai estar ativando Então assim que ativar, você vai estar entrando, vai estar ativando essa chavinha E pronto Então agora o que a gente vai estar fazendo aqui pra deixar o nosso celular mais rápido Você vai estar descendo aqui e vai estar procurando esta opção Forçar a renderização da CPU O que quer dizer, a sua CPU vai ser um pouco mais forçada Mas ela vai estar fazendo com que o seu celular fique muito mais rápido Então você vai estar ativando esta opção E galera, logo aqui acima você vai ter essas 3 opções Escala de animação de janela Escala de animação de transição E escala de duração de animação Você vai pegar essas 3 opções E você vai estar desativando todas Basta deixar aqui em desligado Então pronto, basicamente é isso que você vai precisar estar fazendo aqui no seu celular Utilizando apenas as configurações próprias do Android Após isso, seu celular já vai ficar muito mais rápido Pode ter certeza, já foi comprovado E agora voltando aqui pra tela inicial do celular Eu vou estar disponibilizando o aplicativo na descrição Então vou entrar aqui e vou mostrar pra vocês como está utilizando O aplicativo é muito simples de utilizar e bem leve Basta você ativar essa chavinha Que ele vai estar reduzindo a temperatura da CPU do seu celular Num caso vai estar hibernando aplicativos que ficam rodando em segundo plano E vai fazer com que o seu celular fique muito mais rápido Então galera, basicamente é isso Basta você estar seguindo esses dois passos aí Que o seu celular vai ficar muito mais rápido Podem ter certeza Qualquer dúvida deixe aí nos comentários que eu vou estar respondendo todos E é isso, eu vou ficando por aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E valeu!